Música Ai, 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 eu fui sentado na proa Música No corpo das aragas, eu e o garoto desvagoa Fui entrando na vazante, água pesada recoa Jogou a carrafa na água Música O vento forte no sul, vai derrindo a favor Agacha na minha volta, para descer na lagoa Ela vem de manhã cedo Música Ai, ai, enquanto é trinta, ela voa Música Música Ai, ai, quando eu faço pesca boa Música 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 Música